E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu tô aqui com esse alto-falante de 8 polegadas Ele é dessa caixinha aqui da Giga Esse alto-falante, ele tá trancado O cone dele tá preso A princípio pode ser a bobina queimada Ou se não, o imã do alto-falante de Centro E daí com isso ele tranca a bobina Ele trava a bobina e deixa preso o cone Então a gente vai desmontar aqui essa caixinha Eu vou abrir aqui essa parte Tirar essa parte da frente dela E vamos ver como é que tá o alto-falante Essa caixa aqui pessoal Pra gente tirar essa frente aqui dela Pra gente ter acesso ao alto-falante A gente tem que ir pressionando com uma chave de fenda Aqui os lados na frente Porque essa parte da frente aqui Ela tem uns plugs Que ela tranca aqui na parte da madeira Com cola É uns plugs, ela é com pressão E um pouco de cola também Daí a gente tem que tentar tirar essa parte da frente com cuidado Pra não quebrar E também pra não ficar marcada a caixa Aqui a gente vai forçando Com uma chave de fenda Tentando dar uma pressão E ela vai soltando Tem algumas pessoal Que ela é bem presa Algumas caixas novas E dá um pouco de trabalho Pra tirar essa frente Aqui ela já começa a soltar Agora a gente vai aqui no outro lado Aqui A gente já tem acesso No alto-falante Aí pessoal Aqui esses plugs Que eu tinha falado Aqui vai um pouco de cola Que ela é com pressão Aqui nessa parte Da caixa Então aqui O alto-falante tá preso Pessoal Ele tá travado Vamos retirar Vamos retirar ele daqui Aqui tá o alto-falante Aqui ele tem os engates Que é o positivo E o negativo A gente tem que cuidar Pra não puxar muito O alto-falante Pra fora Pra não esticar os fios Que daí pode Arrebentar algum fio Lá dentro Ou algum fio Da placa também Daí agora Vamos só desconectar Aqui os plugs Do terminal Do alto-falante E vamos retirar ele Pra gente retirar Também esses plugs Aqui pessoal Nos conectores Ele tem Uma molinha Que ele trava Aqui o plug Não é uma mola Ele tem um Uma saliência Aqui que ele trava No terminal A gente tem que apertar Nessa saliência Aqui do plug Pra poder tirar ele Senão fica um pouco Difícil De tirar Aqui eles tem Uma saliência Que a gente tem que apertar Nesse lado aqui Pra ele poder destravar O plug Senão a gente pode puxar E não sai Daí apertando Aqui nessas Nessas saliências Ele desconecta Do alto-falante Então aqui Tá o alto-falante Dele pessoal O cone dele Tá travado Aqui eu já consigo ver A gente já consegue ver Nessa parte Aqui a bobina dele Que a bobina dele Tá completamente Queimada Estourado também A bobina Completamente preta E bem provável Que foi isso Que o cone Tá travado É por causa É por causa que a bobina dele Queimou Queimou e E soltou também Daí ela travou No gap do alto-falante Então agora Nós vamos desmontar Aqui tirar o cone dele Desmontar ele Pra fazer o conserto Então eu vou começar Então eu vou começar A desmontar ele Eu vou soltar A borda dele Eu coloquei um pouquinho De thinner Aqui Soltei a borda dele Aqui tá o kit dele Pessoal Olha aí a situação Da bobina A bobina Praticamente Torrou E prendeu No gap Do alto-falante Agora Eu vou retirar Essa bobina Aqui Vou fazer a limpeza Aqui da carcaça Dele Deixar só o cone E vamos montar O kit pra ele Aqui eu vou pôr Essa fita Pra não cair sujeira Aqui pra dentro Do gap Do alto-falante Vou pôr um pouquinho De thinner também E eu vou retirar A bobina dele Aqui ele já saiu O protetor dele Aí a bobina dele Pessoal E eu se parei O material dele Pessoal Que eu fiz a pintura De cromado De novo Na frente A gente vai usar Duas centragens 120mm O diâmetro Na altura média A gente vai colar Uma na outra Só as bordas A gente vai usar Essa bobina Bobina 3870 44 camadas 6 ohms De impedância Que dá certinho Nele Então agora Eu vou montar O kit dele Aqui Eu vou cortar As centragens No diâmetro Aqui da bobina O kit Ah 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 Se inscreva no canal. E agora eu vou colar uma centragem na outra e vou passar cola só nas bordas delas. Esperar secar mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos para depois a gente colar elas. Já secou a cola, agora eu vou colar elas. Aqui pessoal, eu soltei um pouco o fio aqui da bobina dele, porque esse alto-falante, as cordualhas, eles saem aqui por trás do cone. Elas não saem aqui na frente do cone. Essas cordualhas aqui, elas não ficam aparecendo na frente, porque esse modelo aqui, esse protetor, ele só pega aqui em cima da bobina. Daí elas não saem as cordualhas aqui. Daí por isso que eu soltei um pouco o fio aqui da bobina, para as cordualhas saírem aqui atrás do cone. Eu vou começar a montar o kit dele agora, pessoal. Aqui eu já centralizei a bobina, já coloquei a centragem. Agora eu vou passar cola ciano. Aqui eu vou colocar um pouquinho de ativador antes. Aqui eu tenho que baixar os dois fios da bobina. A cola em cima da bobina, pessoal, eu vou colocar cola epóxi 24 horas, que ela é secagem lenta. E ela não precisa do ativador, porque se eu colocar cola ciano aqui em cima da bobina, com um ativador que ela precisa para secar, E daí ela vai tirar toda a tinta do cone. E por isso que eu vou usar essa cola aqui. Agora esperar secar bem a sacola aqui de cima. Ela vai demorar algumas horas, umas quatro, cinco horas, para ela ficar um pouco mais firme. Mas a secagem total dela é 24 horas. Agora eu vou pôr as cordualhas dele. Eu vou pôr um pouco de pasta para soldar. Para soldar a cordualha. Aqui eu já soldei as duas cordualhas. Coloquei um pouquinho de cola ciano em cima também. Agora eu vou pôr uma camada fina de cola ciano aqui entre as centragens e a bobina, para dar um reforço a mais. Eu vou pôr uma camada de cola aqui em cima das cordualhas. Cola de contato. Já está pronto o kit dele, pessoal. Aqui já passei os reforços de cola certinho. Aqui também passei um reforço entre a centragem e o cone. Coloquei cola preta em cima aqui das cordualhas. Agora nós vamos passar cola no kit, na carcaça e vamos colar o kit dele. Eu vou passar cola emborrachada aqui na borda da centragem e na borda do cone. E aí Agora eu vou esperar secar as colas. Mais ou menos uns 10 minutos, eu vou colar o kit dele, já secou as colas. Aqui a gente posiciona sempre as cordoalhas no lado do terminal do alto-falante. Temos que apertar bem as bordas aqui da centragem e do cone dele. Agora eu vou pôr uma camada de cola emborrachada aqui em cima da centragem, em todos os lados, para dar um reforço. Agora eu vou soldar as cordoalhas dele pessoal, aqui eu já posicionei as cordoalhas, agora vamos soldar elas. Aqui eu vou pôr um pouco de pasta para solda. Eu vou retirar os calços da bobina. É isso aí, ela não pode estar raspando, não pode estar fazendo barulho. Aqui eu posso fazer o teste com uma pilha pessoal, para ver se o alto-falante está dando contato. Eu posiciono a pilha nos terminais do alto-falante e vejo se ele está fazendo barulho. É isso aí, está dando contato. Agora eu vou colar o protetor dele. Esse protetor dele, ele encaixa essa parte aqui no lado de dentro da bobina. Ele pega por dentro da bobina. Então, eu vou passar um pouco de cola de contato aqui nessa parte do protetor. Vou posicionar o protetor aqui dentro da bobina e vou deixar ele virado para baixo. O alto-falante para não escorrer cola para dentro da bobina. Agora eu vou deixar ele assim. Terminei o conserto do alto-falante pessoal, já está pronto. As colas já estão bem secas. Aqui eu já soldei também as cordoalhas. Está tudo certinho. Aqui ele ficou assim, nessa parte aqui de dentro. Agora vamos ligar ele e vamos testar ele. Agora eu vou instalar o alto-falante na caixa. Aqui a mesma ligação. Esse aqui é o positivo e esse aqui é o negativo. Agora vamos pôr novamente a frente dele. Sempre é bom a gente deixar aqui os engates da caixa totalmente limpo nessa parte aqui também. A caixa também. Sempre é bom verificar se não tem nada dentro da caixa. Nenhuma sujeira. Para depois ficar fazendo barulho, né? Agora eu vou pôr um pouco de cola em borrachada preta em todos os engates. Agora a gente coloca a frente dele. Aqui na frente dele, pessoal, para a gente fechar aqui a caixa, Nunca é bom usar martelo, tentar bater com alguma coisa aqui na frente, porque senão pode quebrar esse plástico na frente dela. É isso aí. Ela fechou bem por completo. Agora é esperar secar um pouco essa cola e já está pronta. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, som automotivo, alto-falantes, som residencial, então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.